Amigos, a aprendizagem em nosso país está uma das piores do mundo, como vocês podem ver no quadro. Nós precisamos verificar o porquê disso. É falta de investimento? Acredito que não, porque na realidade nós somos o terceiro país que mais investe em educação no mundo, na frente de países como Grã-Bretanha, Estados Unidos, Rússia, França, etc. Então alguma coisa está errada. O investimento não está indo para a formação correta dos profissionais de educação. Precisamos fazer essa análise, para pelo menos em nossas escolas, em nossos municípios, nós mudarmos toda essa realidade. Então eu proponho que vocês participem dos nossos cursos de metodologias educacionais inclusivas, para nós podermos debater juntos toda essa problemática e criarmos metodologias, como nós já criamos no IUP, que revertam esse processo e mudem totalmente esse resultado. Aguardo todos vocês no dia 4, sábado, agora em Irecê, no curso de Metodologias Educacionais Inclusivas, promovido pela Escola Persona e pela Faculdade Zayanguera. Inscreva-se pelo telefone que está aí no vídeo e aguardo todos vocês para reverter esse processo terrível de aprendizagem no nosso país. presto.